A beleza da natureza, onde se tem o prazer de viver Onde você chega pro aconchego, com o cantar dos passarinhos E o brilho do sol ao amanhecer, sentir na pele o gosto da vida Quero te levar comigo, quero te ver feliz É pra lá que eu vou, e vou te levar Pra voar com os pés no chão Pousadas e hotéis de Minas, a sua viagem começa aqui É pra lá que eu vou, e vou te levar Pra voar com os pés no chão Pousadas e hotéis de Minas, a sua viagem começa aqui A minha dica é sempre abastecer no posto 3 Poderes Combustível de qualidade e procedência Com atendimento nota 10 para atender as suas necessidades E você ainda pode fazer um lanche caprichado na lanchonete Ou se preferir, almoçar ou jantar na Churrascaria e Restaurante 3 Poderes Com opções em Self Service e Alacarte Anotou aí a nossa dica? Posto e Restaurante 3 Poderes Mais de 50 anos de tradição e excelente atendimento 24 horas BR 040, quilômetro 471, saída para Brasília Pousadas e hotéis de Minas, a sua viagem começa aqui Elisa, só um minuto que nós vamos para um intervalo rapidinho E voltamos gente com muito mais aqui do Hotel Minas Tour A beleza da natureza Onde se tem o prazer de viver Onde você chega pro aconchego Com o cantar dos passarinhos E o brilho do sol ao amanhecer Sente na pele o gosto da vida Quero te levar comigo Quero te ver feliz É pra lá que eu vou E vou te levar Pra voar com os pés no chão Pousadas e hotéis de Minas, a sua viagem começa aqui Voltando, agora Elisa, o que eu tenho que falar é que você está de parabéns O atendimento seu aqui é um atendimento O pessoal da recepção então Eu estou encantado com aqueles rapazes Que educação, que cuidado que eles têm Certo? Com todo mundo que chega, explica, fala tudo É assim, eu estou impressionado Então o que eu posso falar pra você é que você está de parabéns Por os seus cinco anos de hotelaria E continue assim, viu? Muito obrigada, Euli A nossa equipe, a gente conversa muito Então quando eu entrei aqui A minha dificuldade era estar comunicando com os funcionários Então a gente conversa muito Se acontece alguma coisa na recepção Eles me passam rapidamente Eu dou um retorno E assim por diante Então é uma equipe que a gente está fazendo diferencial Através da comunicação Eu até percebi que o seu escritório é justamente de frente pra eles Dá pra ver tudo, né? Isso, é pra facilitar, né? Então, gente, eu convido a todos os turistas Para estarem aqui com a gente O nosso hotel não é um hotel luxuoso Mas é tudo simples Mas é aconchegante O nosso diferencial é a recepção É o café da manhã E também cuidamos muito da higienização do nosso hotel Venham todos conhecer o Lago de Furnas E se hospedar no Hotel Minas Tur Gente, ela já fez o convite 100% Eu só vou reforçar Podem vir pra cá porque eu indico O programa Pousado do Hotel de Minas Indica o Hotel Minas Tur Ok? Bom, fique aí com um pouco mais de imagens do Hotel Minas Tur E um pouco mais de imagens de Capitólio E até o próximo programa A beleza da natureza Onde se tem o prazer de viver Onde você chega pro aconchego Com o cantar dos passarinhos E o brilho do sol ao amanhecer Sente na pele o gosto da vida Quero te levar comigo Quero te ver feliz É pra lá que eu vou E vou te levar Pra voar com os pés no chão Pousadas e hotéis de minas A sua viagem começa aqui É pra lá que eu vou, e vou te levar, pra voar com os pés no chão Usadas e hotéis de Minas, a sua viagem começa aqui A minha dica é sempre abastecer no posto 3 Poderes Combustível de qualidade e procedência Com atendimento nota 10 para atender as suas necessidades E você ainda pode fazer um lanche caprichado na lanchonete Ou se preferir, almoçar ou jantar na churrascaria e restaurante 3 Poderes Com opções em self-service e alacate Anotou aí a nossa dica? Posto e restaurante 3 Poderes Mais de 50 anos de tradição e excelente atendimento 24 horas BR-040, quilômetro 471, saída para Brasília Usadas e hotéis de Minas, a sua viagem começa aqui Amém? Amém.